Quantas vezes na semana eu devo ir pra academia? Não sei Quantas você quiser Mas se você quer hipertrofia, você tem que ir pelo menos todos os dias Você tá falando sério? Ih, rapaz Comi um frango de preta e não tô rotando ele aqui três Uma repetição, um arroto Uma repetição, duas repetições, dois arrotos Tem várias pessoas que vão na academia três vezes na semana e não estão vendo resultado Ou até vão três vezes na semana e estão vendo resultado Só que o resultado delas estão vindo muito devagar Por quê? Não sei Porque pra quem tá procurando hipertrofia muscular Três vezes por semana não sustenta nem o seu relacionamento, nem o seu namoro Que pra você criar massa muscular é igual você aprender a tocar um instrumento É igual tocar bateria, é igual casamento Você tem que tá batendo todos os dias Você tem que tá puxando ferro todos os dias Batendo a sua esposa uma vez por semana Não vai adiantar, não vai sustentar o casamento Você vai morrer Você fazer declarações pra sua namorada três vezes por semana? Ó, vai crescer chifre daqui pra ali É verdade Eu? Seis vezes por semana, no mínimo Eu venho pra academia treinar Entendeu? Se eu fizer declaração três vezes por semana só Não aguenta não Não aguenta mesmo Três vezes por semana é muito tempo Relacionamento esfria o músculo, descansa demais Chega na outra semana, seu músculo nem lembra mais o que você fez semana passada Sua namorada esquece até o seu nome Depois ela te chama de Robertinho E você não entende por quê O Robertinho tá fazendo hipertrofia Tá treinando quatro vezes a mais do que você Você tá aí três vezes por semana Procurando manter um relacionamento Procurando crescer o quê? A única coisa que vai crescer três vezes por semana é o chifre Procurando crescer o quê? 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 não eu vi eu pensei que não vai me ajudar então tem que levantar de qualquer jeito porque o músculo é igual mulher só cresce apanhando nossa só só cano tem que bater tem que machucar tem que destruir todos os dias só assim pra crescer o músculo né lógico né foi só depois chama de machista então o seu objetivo é vir na academia só para ativar o coraçãozinho tá bom três vezes na semana agora se for para ativar o músculo zinho não vai tá bom também é que merda não vai ser suficiente se você realmente está querendo criar massa magra você tem que vir na academia no mínimo seis vezes na semana porque tá luta seis vezes na semana não sei mas não sabe não sabe de nada pra você poder fazer uma divisão de treinos que você possa treinar cada músculo duas vezes na semana então a só Eu vou rasgar, ó. Doeu essa. A última, assim, ó. Quase rasgou a cueca. A calcinha deu. Frango que eu acabei de comer. Hoje nós estamos fazendo treino um pouco, mas um pouco diferente. Fazendo mais ao contrário. Fazendo uma coisa nova pra pegar o músculo de uma maneira diferente. Pra chegar por trás nele, de carrinho. Então nós começamos com costas e peito. Então nós fazemos só peito, depois costas. Então nós fazemos costas com peito, super set. Meu músculo tá assim, onde eu tô? Meu músculo não sabe o que tá acontecendo. Tchau. Mas isso é verdade. O mínimo que você vai trabalhar é cinco vezes na semana. Você vai vir pra academia três. E pra escola, pra faculdade, quantas vezes na semana? Cinco vezes é o mínimo. Então lembre-se. Músculo é igual rapaz sem vergonha. Só cresce apanhando. Tchau. 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 Só bagaço na laranja, velho. Nossa. Tchau. 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 Ah, tá faltando fôlego hoje. Ai, que delícia. Tá precisando fazer uns aeróbicos então, hein? Tô precisando de fazer um aeróbico, porque o meu... Você vai morrer. Tô morrendo de cansaço. Eu sei que às vezes a correria é muita, mas você tem que tirar aquele tempinho assim pra poder criar esse musculozinho pra poder ficar bonita pelada. Então lembre-se, pra ativar o músculo tem que vir na academia seis vezes na semana, no mínimo. Vai tomar no seu... E nós vamos ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, deixa um like. Se você não gostou desse vídeo... Deixa um like também. Bela Bicidi. Mas você tá na academia, um beijo no queijo. Falou, fui. Musculação. Musculação é igual o vinho. Quanto mais velho, melhor. Não tem... Não teve sentido, não.